Em dois cruzamentos, nós queremos ir no Serro do Baú, mas não sei se o Serro do Baú é para baixo ou aqui para cima ou para cá. Estou meio perdido, é muito tenso aqui. Aqui em Sinimbu, o cameraman, eu não sei se eu desço para baixo ou suco para cá. O cameraman passa para nós ver aqui essas imagens fantásticas. Eu estou meio perdido com a nossa equipe, porque aqui tem uma subida para o Serro, uma descida e uma visão fantástica. Aqui, olha para vocês verem o que é coisa mais linda aqui. Olha que coisa mais bonita aqui. Lá para baixo tem um galo cantando, tem um porco berrando e aqui tem uma subida. Olha que bonito lá para cima, Ante. Coisa incrível lá para cima, olha que paisagem linda. Parece que nós temos umas montanhas. Olha que coisa mais linda. Coisa mais linda, maravilhosa, é o borim. Olha, um galo cantando lá para baixo. Eu acho que lá que tem uma propriedade, lá, que tem um galo cantando lá. Eu acho que ele viu que ele quer ser filmado, esse galo. Vamos lá, vamos lá, vamos descer lá para ver o galo. Olha, olha lá para baixo. Olha lá. Olha lá. Obrigado.